Eu queria falar aqui sobre uma questão hoje que é do interesse de todas as pessoas que vivem não só no Piauí, mas em todo o Brasil. É a questão da dependência química. E infelizmente, hoje nós temos órgãos que usam essa epidemia, essa desgraça, que principalmente aflige as pessoas de baixa qualidade para se beneficiar. Agora, no dia 21 e 22 desse mesmo mês, vai ter uma conferência em um local aqui de Teresina, onde vai vir alguns palestrantes e algumas pessoas para fazer uma conferência. E essa conferência de dois dias está rendendo em 200 mil reais. Então, isso eu acho um absurdo, porque tem várias comunidades aí, que eu não vou citar nome, porque é uma questão de ética, que precisam de ajuda, que vão até as ruas, entendeu? Fazer trabalho de prevenção, tiram do próprio bolso para estar ajudando essas pessoas, andam na madrugada nas cracolândias, correndo o maior perigo. Então, eu acho que essas verbas tinham que ser investidas nessas pessoas, em pessoas que realmente estão voltadas para fazer esse trabalho, para ajudar o dependente químico. Você chegou a me falar que tem palestrante que está custando mais de 100 mil a palestra? Segundo o que a gente sabe, isso tudo vai custar quase 200 mil reais. E tem dois palestrantes, e se eu não me engano, lá um palestrante vai ganhar cerca de 30 mil reais em meia hora de palestra. Então, isso é absurdo, é um valor exorbitante. Inclusive, os palestrantes são pessoas do poder público. É muito difícil para a gente, a gente que está aí trabalhando. Eu, particularmente, não tenho nenhuma comunidade, não trabalho nenhuma comunidade terapêutica, mas faço trabalho de rua, nas igrejas, nas ruas. E vejo um caos, entendeu? Inclusive, a maioria das pessoas que a gente pega na rua, a gente pega todo ferido, porque, assim, hoje o dependente químico, ele não pode ser preso. Mas, infelizmente, nós temos uma polícia que, hoje, quando pega no meio da rua, nas cracolãs, espancam, entendeu? Batem em pessoas doentes, porque hoje, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, são pessoas doentes e precisam de ajuda. Não é dessa forma que se trata um dependente químico. É muito difícil. Desculpa, eu vou falar o nome, mas a gente tem atendido muitas pessoas e nós temos muita denúncia do pessoal do Batalhão Rony, que faz o trabalho ostensivo na madrugada, que joga spray de pimenta no rosto dessas pessoas. Ontem mesmo, eu estive com um rapaz que estava com os olhos feridos, todo espancado, entendeu? E ele me afirmou que foi o pessoal das Motos Rony e eu conversei também com alguns vizinhos, algumas pessoas que estavam perto, eu e uma equipe de 15 pessoas e as mesmas pessoas falaram da mesma forma, a mesma versão. Então, é muito difícil para a gente. Então, eu acho que a questão do trabalho de políticas públicas sobre drogas tem que ser avaliada pelo nosso governador e avaliada por pessoas responsáveis da área para estar viabilizando essa questão da ajuda para os dependentes químicos que estão na rua, principalmente.